Fala galera, beleza? Aqui é o Antônio e hoje voltando com a série de Resident Evil 4. Agora eu tô na parte da Ashley, né? Sabe como é que é, né? Ashley não bate, agora é só fugir e tacar os foguinhos. Pô cara, agora há pouco eu tava fazendo, eu tava fazendo já a parte dela, só que deu, não, deu aquele problema que sempre dá, o programa, o jogo fecha e, caraca, é, é, fechou o jogo, entendi. Não, solta isso, tá louco? Daí, foi foda, né cara? Mas ainda bem que eu tava no começo. Ela quase que pega em mim. Acho que não morreu, não, não morreu não. Fala só mais uma. E galera, eu tenho mais notícias aí pra dar pra dar pra vocês de novo, né? Mais notícias de novo. É, não, não pra vocês, né? Só pra mim mesmo. Ahn... O meu fone, aqui, ele só tá funcionando de um lado, entende? O... o lado esquerdo, o lado direito pifou. Então, tá foda, cara. Eu posso não tomar susto em algumas partes, entendeu? Sabe que eu... Tipo, quando eu tô enfrentando algum monstro, eu fico muito tenso, né? Daí, às vezes eu posso... Daí eu posso não escutar o som dele vindo, né? Mas também, por outro lado, pode ser bom. Daí ele pega de surpresa. Aqui, vai! Ha 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 ha. Você não vai vir aqui não, né, seu... Filho de uma... Brusqueta. Será que eu falei? Só não sei jogar mais um aqui nele. Que aí ele tá... Na churrasqueira. Controle remoto. O que é isso? Ele dá esses bugs, né? Quando você coloca a tradução E daí, mano Por isso que é complicado, velho Sério, jogar em PC, cara É melhor eu comprar o videogame Colocar no jogo E fazer a gravação Mas pra quem não tem placa de captura, né? Vai PC mesmo E pra quem tem PC, é bom, né? Apesar de que Resident Evil 4 não é tão pesado assim Mas é isso aí Aqui, se quiserem ler Apesar de que eu acho que vocês já sabem Aqui, abrir Vamos pregar Vamos pregar Vamos pegar tudo pro Leon Tudo, tudo, Tinho Aqui, ó Trocinho Trocinho Sem nenhum nome da Do Bang Eu não sei O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá, aqui abriu, mas não aconteceu mais nada Não, não, é Tô doidão aqui, peraí Tá Não, tá, peraí É que eu esqueci o que tem que fazer aqui Aqui a erva Mal tempão já que eu não jogo isso aqui Aí sabe como é que é, né, cara? A gente esquece Aqui, aperta Aqui, aperta Ela vai fechar, né? Fechou Tipo, do que eu lembro é isso Se você apertar uma A outra Fecha Não vai sair, não Mosquito do cara Aí, matei Aqui, pegar pecinha Daquele Como é que é o nome daquele Caraca, esqueci o nome daquele É Sudoku É Sudoku? Acho que é Sudoku mesmo É, eu vou botar ele na tela Mas eu acho que é Sudoku Ele quebra-cabeça Lá na frente Aqui Ele abre Ah, tá, agora Tem que fazer Não, não, não Agora eu tenho que vir pra cá É, se eu não me engano É pra cá mesmo Porque com aquele ali Esse aqui vai fechar Ué Ah, não, não tem que ter se nada Ai, mano Tem que fazer o que, então? Não, não, tá, tá, tá Peraí, peraí É aqui Bora ver, então Bora ver se eu não tô certo 5 minutos, 5 minutos, quer dizer Hum, tá Aqui tá fechado Aqui tá aberto Beleza Então bora por aqui Tá, tá certo É isso mesmo Pegar aqui A dinorama A primeira vez que eu joguei Que eu joguei com a Ashley Nessa parte aqui Mano do céu Quase me caguei, véi Sério mesmo E a parte do E no PS2 Era mais escuro Estranho Ah, era Eu esqueci que ela não tem arma Que é inútil Apertando aqui o R1 Ah, tá Eu acho que Não, sim, claro Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Acho que Isso é que eu lembro Exatamente Porque, mano Até pra quando O quebra-cabeza Tem que ser difícil Ele é fácil Sério Tipo, aqui É Eu acho que foi isso Que pecou, mano No Resident Evil 4 São os puzzles Os puzzles são muito São muito fáceis Não tá preso Vamos pegar os íteres Os íteres aqui Os íteres Os íteres Ó, tipo O motivo De eu não tá gritando De eu não tá gritando Por os bichos Tipo, tá na minha cola É por causa do fone Porque ele que Ele que Faz eu perceber Onde é que estão os bichos Aqui, ó Ele me ajuda Na verdade O que faz eu perceber É a minha visão Controle aqui também Mas ele me ajuda A perceber Ai Caralho Eu tinha esquecido Caralho, viu? Já tem um gritão agora Eu tinha esquecido Que tinha Peraí Aí, foi Pô, mas essas armaduras Também são muito Tapadas Velho Lerto pra caralho Tem uma outra ali, ó Armada já Foi Pô, mano Eu ia fazer vídeo De God Hand Cara, mas Pô, já O God Hand É foda pra caraca Só que Por razões Do destino Eu não consegui Meu O emulador Razões do destino O emulador Não pegou Pegou sim Só que Ficou legando Pra caraca Então Acordar aqui Imagina isso aí Sabe, tipo Essa é a hora Que você vê Que a Ashley Ela não é aquela Inútil É inútil Mas não é Tão inútil Quanto A gente observa No gameplay Com o Leon Tipo Ela tá subindo E descendo Aqui, ó Tá descendo Esse cara Tá vendo Tipo Por que que ela Faz o Leon Pegar ela no colo, cara Essa é A questão Beleza Vamoros lá Tomara que eu compre logo O headset Cara, que isso aqui Tá horrível, velho Sério Deixa eu aumentar mais o volume Aqui Pra que você aumentava E estourar O meu ouvido Esquerdo Ashley Você fez bem Eu estou desculpa Se eu fosse Oh, não se preocupe Vá Vamos 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 Claro Tá, peguei alguns ítens Essa aqui Pegou uns ítens Eu pensei que a arma do Leon Fosse um chito aqui Que tá rondando aqui Já é, mas tá Vai logo, rapaz Bora, bora, bora Rápido, bora Rápido Tem que ficar Pra ficar Listicando a arma, não Tem que ficar curto Repetindo este vídeo Também já Tomei uns Tomei uns Tomei uns Por causa da sua interrupção Por que não nos dê um favor E deixe Antes da audiência Ficou Você é nada Mas um extra No meu escritório Então não se preocupe Você é o maior O seu escritório É terminado Eu nunca me lembro Dei ser parte De sua escritura Bem, então Por que não me Dizem Dizem-me o que o escritório de primeira classe É como A através de suas próprias ações 11 trigamas de segundos Tá, fica aí Espera aí Agora vamos pro calor do inferno É assim que aqui É assim que aqui Aqui na minha casa Fica quando tá no verão Mas eu não lembrava De ser tão vermelho Assim não, cara Caraca, mano do céu Olha isso aqui, velho Não, tipo Tirando esse corrimão Aqui feio Olha essa larva Aqui, velho Tá muito Tá muito Chamativa O que a gente faz agora? A gente Tem que Matar Eles Maneiro que você atira no cara E o bagulho cai Tipo, nada a ver Um tesourozinho É ouro Eu sou rica O que a gente faz agora? Foi Não morre não, velho Vamos ver quem que tá vindo ali Não tá vendo ninguém não Ali na frente vai surgir um outro dragão desses aí Que vocês viram É, eu usava ele Antigamente pra matar os inimigos Tipo, era mó de boa Porque Eu não gastava bala Mano, era maneirão Deixar pegando fogo Gostava de fazer isso muito no No Ah, mano Não deu tempo Caraca O cara não deixa Não deixa eu fazer o O O O O O O E não Fiz errado Tá, vamos usar esse aqui no Tá Vamos usar esse aqui no Aí Ali Ali Ué, não escutei a voz deles Será que bugou de novo? Ah tá, precisa que tinha bugado Aí Pegou, ó Pegou fogo Interessante Matou A Agora Agora Eu vou matar Caraca Foi Meu Deus Meu Deus Vocês viram Vocês viram Ai 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 Não, não, não Por favor Não, não, não 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 Pera, pera Pera Ai Foi Sujou mais um, né? Leon olhou pro lado? Não, sujou não. Oi? Cabeça estourando. Cabeça deliciosa. Cabeça deliciosa. Eu não consigo nem ver a mira do Leon. Opa! Apoio suculento. Agora saiu o Germiniano. Germiniano. Eu acho que, tipo, eu só fico mais tenso mesmo Quando vem aquele Wolverine que me pega de surpresa Ou então quando eu tô jogando... É, quando eu tô jogando Dead Space Mordi a língua É quase que um morderinho, quer dizer Oi Pescoção Instalar o pescoço, né? Não sei como é que é, senão... Caralho Tem uma coisa aqui, tem, tem... Não, tem não Quantos minutos já estão... Quê? Por ali, por ali Deixa eu ver se tem uma coisa aqui mexida Tem aqui, ó Tem que tá claro, cara Ô, aumenta Aumenta Aumenta, porra Aí Agora sim, 17 minutos Tá bom, agora eu tô vendo direitinho Aí, subi Caraca, deu uma travadinha agora Mano, agora tá mais... Tá mais... Detal... É, detalhado Tipo, sei lá É porque eu mexo no contraste no... No outro lá que deixa mais claro E o outro deixa com mais cor Caramba Meu computador deve tá sem... É... Sem... Caraca, sem desempenho, cara Com disciplina embaixo, quer dizer Porque... Se tu ficar baixando pra 27... 27, como é que é? 27 FPS Tipo, ele costuma ficar no 30, entende? Não, pronto Não é isso aqui É isso É isso aqui Aí, leão Se eu não me engano, isso aí é uma... É uma quimera É uma quimera? Uma esfinge É, acho que ele fala que é besta, né? Mas é porque eu não li direito Ah, agora não me engano mais Deve ser uma quimera Não... É, deve ser É porque, tipo, de bicho, assim, mitológico Eu conheço o Grifon Que é o... O... Aquele pássaro com perna de leão Caraca, tô toda hora batendo nos bagulhos aqui A quimera Que a quimera é... A quimera não saiu certo Mas a esfinge Ela tem corpo de... Tem cabeça de leão Só que a... Só que tem asa Tudo errado Acho que essa esfinge Não, não, não Essa é a quimera Essa é a quimera Então a esfinge Que eu não sei o certo 10 minutos já 19 19 minutos Então, galera Bom, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem um like Compartilhem E se inscrevam no canal aqui embaixo Sabe? Então Deixa aquele... Descrito maroto Sei que você é Valeu e... Até mais Tchau 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 Tchau